Música Ah, tudo bom? Bom, em algum dos meus vídeos eu venho sempre falar um pouco do meu trabalho, né? E hoje eu quero falar um pouco pra vocês da ferramenta Valores. É uma ferramenta que eu aplico no meu processo de coaching, eu sou coach, e o coach utiliza o processo de coaching pra transformar alguma situação, ou até mesmo, que é o meu caso, um pouco do interior do ser humano, eu trabalho um pouco com a essência, que eu chamo pra o amor próprio, né? O meu trabalho é voltado pra autoestima, então eu busco interiorizar bastante, colocar momentos de reflexão e trazer muito pro presente, assim, pro consciente, pro presente. Que o momento da vida é agora, é nesse exato segundo a vida acontece, e a gente tem que estar muito consciente, muito presente nisso. Então, o meu processo de coaching é voltado pra isso. E na ferramenta Valores, eu levo o coach a pensar e refletir um pouco sobre quem é ele. O que ele... quais são as premissas, quais são as qualidades, quais são as virtudes. Então, tudo isso é analisado nessa ferramenta. E pra que que serve? A gente sabe que toda empresa, quando você vai questionar, ou visitar, ou liguei, enfim, ela tem lá missão, valores, né? Que regem o quadro daquela empresa. E nós, seres humanos, também deveríamos ter, né? Isso bem definido na nossa vida. Por quê? Porque faz todo um sentido, faz tomando uma diferença saber quem somos, quais são os nossos princípios, o que desejamos semear nessa vida, qual história que a gente quer escrever e deixar como legado pras nossas próximas gerações. Então, a missão Valores, quando eu aplico, eu sempre afirmo com o coachee a necessidade dele respeitar isso, os seus valores. Nós hierarquizamos os valores, né? Classificamos os valores, entre 10 a 15 valores, hierarquizamos ali os 5, 6 mais importantes. E ele precisa aprender a respeitar esses valores. Então, uma pessoa que ela tem como valor a verdade, quando houver uma situação em que é necessário a mentira, e se ela for conivente com isso, ela vai se sentir muito mal. Muito mal. E isso vai fazer muito mal. Até que haja oportunidade dela reverter toda a situação, ela vai se sentir muito mal. Porque ela foi contra os valores. Foi contra o valor dela. Um dos primordiais dela, que foi hierarquizado. Então, tem que respeitar isso. Então, se ela... Uma das missões... Perdão. Um dos valores que ela escolheu for ética, ética e comprometimento consigo, No momento em que ela for induzida a agir de maneira antiética e não comprometida consigo, ela vai se sentir péssima. E pra reverter isso é pior. Então, nas situações... Porque a vida é feita de momentos, né? Dos pequenos detalhes. Então, prestar atenção em quais são os teus valores e respeitar principalmente os teus valores faz uma diferença enorme nas decisões, nos momentos de pressão, nos momentos em que a vida nos encosta na parede e pede uma decisão. Então, você saber quais são os teus valores faz uma grande diferença. Por mais que seja amedrontador, por mais que seja a situação seja constrangedora ou que a situação implique com terceiras pessoas, você vai respeitar quem você é e o que você é. Os teus valores é o que você é. Então, essa é uma das ferramentas que eu aplico no processo de coaching, né? Uma das ferramentas que faz o ser humano entender quem ele é e respeitar a si mesmo. E se você achou que é interessante, entre em contato comigo, curte, compartilhe essa mensagem. Está interessado em alguma sessão, a gente pode agendar uma sessão experimental para poder falarmos um pouco mais a respeito do que é importante, do que vai ser traçado durante o processo. E eu tenho uma... A certeza que eu posso te dar é que é transformador. É transformador. O processo, ele te faz o ser antes e o ser depois do coaching. Então, eu te convido a conhecer o processo de coaching. E se não for comigo, se for dependendo... Se for em outra área, porque o processo, ele é amplo, eu trabalho relacionado com a autoestima e o melhor amor próprio. Então, eu faço você se sentir bem com você mesmo e nunca mais ninguém te deixar... ou te permitir ser menor do que você é, porque você é maravilhoso, você é magnífico, você é único, é especial, você não tem igual ao outro no mundo. Então, eu faço você enxergar isso e te valorizar, te respeitar muito mais por ser quem você é. Mas existem coaches de carreira, coaches de business, coaches de mãe, coaches para mulher, coaches de vários vídeos. O meu é esse. E também querendo alguma indicação, ou eu posso indicar alguns dos meus companheiros, alguns dos meus amigos e parceiros de trabalho. Certo? Então, eu espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. Coloca aí alguma dúvida, alguma pergunta, se você tiver, vai ser um prazer responder. Certo? Um grande abraço, uma boa semana e fica com Deus. Amostê!